Salve, Rapa! Firmeza! Passando aqui pra mandar um recado pra vocês, essa data, né? Primeiro de maio, né? A data dos trabalhadores, dos lutadores, dos verdadeiros construtores desse país, né? Do pessoal que não vive de explorar o próximo e sim as pessoas que muitas vezes são exploradas. Então eu queria dar um grande abraço a cada um de vocês aí que se sintam abraçados, né? Que se sintam abraçadas, vocês, as mulheres que constroem esse país, vocês, os homens que constroem esse país. Eu vivo falando nos meus eventos, nas minhas palestras, que a gente precisa de mais construtores e precisa de mais executivos, que executem de fato, não que só organizem e não que só queiram viver da parte trabalhadora do povo, tá ligado? Tem muita gente nesse país que vive de organizar o que o outro faz. Pra essas pessoas eu não tô dando parabéns, eu tô dando parabéns pra quem põe a mão na massa, pra quem mexe com a lida, pra quem faz a coisa acontecer, tá ligado? Pra quem muitas vezes não é valorizado quando se vai pintar uma casa, quando vai se preparar um lanche, quando se vai varrer uma rua ou quando se vai levar alguém em algum lugar, sendo motorista, certo? Pra todos vocês, eu desejo aí um primeiro de maio feliz, um primeiro de maio de conquistas. Sei que a gente tá passando por um momento muito complicado, muito difícil, tá? Mas eu queria deixar aí claro de que vocês são a parte fundamental desse país. Nunca deixem os caras menosprezar o que você faz, o seu trabalho, o seu esforço. Não dê barato, não dê gratuitamente o seu esforço, a não ser pra quem vale a pena. O que vale a pena é aquela questão das favelas, né, mano? A gente ajuda a encher laje, a gente ajuda a carregar material, certo? Quantos amigos eu tive importantes aí no meio do caminho, quantos trabalhadores e quantas trabalhadoras que no meio do caminho me ajudaram a carregar uma caixa de livro, que montaram ali a barraca pra me ajudar a vender. Então, o trabalho intelectual, ele não é nada. Nada se não tiver o trabalho embasado no esforço, se não tiver o trabalho do corpo junto, tá ligado? Então, é muito importante reconhecer isso. Esse país foi construído, ele foi levantado por pessoas que venderam, às vezes, o suor muito barato, certo? Que não tiveram, às vezes, o privilégio de ter uma casa terminada, que nem meu pai, muitas vezes, trabalhou anos e anos e anos pra poder ter uma laje depois de 20 anos na casa dele, certo? Então, a minha casa, a construção da minha casa dentro de uma favela, ela foi feita da forma que o país foi feito também, né? A gente tinha um barraco de madeira, foi levantando ele aos poucos, num terreno comprado, onde antes era uma invasão, né? Que os caras falam invasão, a gente fala ocupação, né? Onde antes era uma ocupação. Então, o meu pai comprou aquele terreninho, foi construindo e, de dentro pra fora, ele foi fazendo a parte de concreto. Assim é a maioria das construções e da onde a nossa gente veio, né, Rapa? E, infelizmente, esse trabalho é pouco valorizado. Muita gente, quando quer comprar algo, às vezes, gasta sem limite. Dá valor exagerado a um carro, a construção, a uma moto, certo? Mas, quando é a construção, quando é a coisa braçal, as pessoas, geralmente, não dão valor, né? Querem sempre baixar o orçamento, querem sempre chorar. O cara compra uma casa de 500 mil reais e acha que um pedreiro não vale mil reais na semana pra poder executar a reforma daquela casa, sabe? Essa é a verdade, né? O cara tem um carro de 50 mil reais, ele precisa fazer um conserto no carro, ele não quer pagar 100 reais pro mecânico. Ele acha que o trabalho do cara não vale isso. Então, vamos ser doutorados, vamos ser mestrados, mas vamos cumprimentar o porteiro, vamos ser amigo do porteiro. Não é isso? Eu fiz uma camiseta dessa, há algum tempo atrás, falando isso. Tenho certeza que vocês acompanham aí as coisas que a gente faz. E esses trabalhadores, que eu também trabalhei muitos anos, em vários ramos diferentes, quando alguém veio conversar comigo, falou, pô, mano, é possível, mano. Você trabalhou nisso e naquilo e naquilo. Eu falei, então, porque meu povo trabalha, meu povo é muito trabalhador, então não é possível pro seu povo. Eu acho que vocês não estão acostumados a conhecer tanta gente trabalhadora, mas pro meu povo eu ainda trabalhei pouco, tá ligado? Ter 7, 8 anos de carteira assinada, ter 12 anos de carteira não assinada, só de trabalho sem registro, às vezes pro meu povo é pouco, um povo que trabalha mais de 40 anos, tá ligado? Mais de 50 anos, às vezes, pra poder ter o mínimo, né? Então, a todas essas pessoas, no 1º de maio, com muita felicidade, com muita alegria, estamos vivendo momentos tristes aí, né, mano? Momentos que não somos representados no governo, momentos que muita gente errou pelo voto, mas que daqui pra frente a gente ajude a construir uma nação com mais igualdade, onde vocês, que ajudam a construir, vocês que ajudam a operar, vocês que ajudam a fazer a comida, ajudam a fazer a limpeza, sejam mais contemplados e sejam mais valorizados. Tá bom, rapaz? Eu queria só deixar esse recado aí, porque à noite eu vou fazer uma live aí com o Gog, o Poeta, e a gente vai falar mais disso, né? Vamos comemorar esse 1º de maio, nós dois falando principalmente dessas questões. Então, entra lá no Instagram do Gog, lá, o Gog Poeta, e já deixa a sua pergunta engatilhada aí, pra quando for à noite a gente tá gravando essa live. Tá bom? Mais uma vez, quero dedicar esse dia de hoje, e assim como todos os dias, mano, a todos os trabalhadores desse país, os trabalhadores honestos que fazem do nosso país ser uma grande potência. Se ela divide ou não, já é outra questão, mas nós somos uma grande potência. Tá bom? Pena que ela não é dividida igual, só alguns, e que geralmente os que menos fazem esforços, né? Mas que muitas vezes sabem valorizar o seu pequeno esforço, né? Eles valorizam demais o trabalho deles, não, porque eu entrei com essa ideia, eu entrei com essa organização, eu entrei com essa coisa, e o trabalhador que vai lá executivo, que é o que executa de fato, muitas vezes não é contemplado. Tá bom? Mas pra vocês um grande abraço aí. Inscreve no canal, diz o que você acha, compartilha o vídeo se você curtiu, tá bom? E leia, aproveite essa quarentena pra vocês lerem, pra gente se informar, pra gente estudar bem, e tamo junto. Tchau, 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 tchau.